Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão aquecer as atividades turísticas no país. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo estima que o faturamento do setor vai aumentar 16% este ano. Essa agência de turismo do Rio de Janeiro promete realizar qualquer sonho de viagem em todas as partes do mundo. Nós somos uma empresa que oferece todo tipo de serviço turístico. Excursões, passagens, cruzeiros marítimos, trem, hotel. O cliente que chegar aqui vai sair satisfeito e com certeza vai viajar com muito feliz. A gente vai conseguir fazer o sonho dele. Há 25 anos no mercado, a agência conta hoje com 15 funcionários e clientes fiéis. A expectativa para 2016 é de crescimento. Os Jogos Olímpicos no Rio devem atrair turistas estrangeiros para conhecer o Brasil. É para a gente esperar que fluencie com essas pessoas que estão vindo de fora querendo viajar pelo Brasil. Então a gente acha que a gente vai atender essas pessoas que além do Rio conheceu outras cidades do Brasil. Mas não é só aqui na Cidade Olímpica que a expectativa do turismo está otimista para o ano. Um estudo da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, revela que dos nove segmentos que atuam no setor e que foram pesquisados, sete registram expectativa de aumento de faturamento para 2016. O estudo envolveu as 80 maiores empresas do turismo, que respondem por 115 mil postos de trabalho em todo o Brasil. Nos segmentos de locação de automóveis, transporte rodoviário e operadoras de turismo, mais de 90% dos pesquisados afirmam que vão investir mais recursos nos próprios negócios este ano. As locadoras de automóveis foram destaque, com perspectiva de aumento de 9,6% no faturamento e de 16,2% no quadro de funcionários. Com certeza, porque tem pessoas que não gostam de ficar excursão dentro do ônibus. Eles gostam de alugar um carro e conhecer outros locais que às vezes a excursão não leva e também ficar o tempo que quiser. Enfim, e a locação de carro no Nordeste, por exemplo, é muito barata. O segmento do turismo receptivo, aquele feito por agências que recebem turistas nas cidades, do transporte rodoviário e dos meios de hospedagem, também estão entre os segmentos com maiores expectativas de crescimento. Acredito realmente que vá haver um crescimento, sim, uma vez que eventos como a Copa do Mundo, nós vamos ter agora as Olimpíadas, ela sempre dá uma visibilidade maior para o país ou para a cidade que esteja sediando esses eventos. Turismo é uma atividade, é uma indústria sem chaminé e que mexe com toda a economia do país, do estado, da sua cidade, em que todos lucram, em que todos ganham, seja é na hotelaria, é nos restaurantes, é do vendedor de mate, de biscoito na praia, enfim, ela mexe com toda uma cadeia produtiva em que todos ganham e isso é extremamente positivo. O diretor de estudos e pesquisas do Ministério do Turismo conta que a vocação do Brasil é a diversidade de pontos turísticos. Sol e praia ainda continua sendo a categoria que mais, mas também hoje a cultura, os esportes e toda uma série de atrativos, que o Brasil é muito grande, o Brasil é praia, mas o Brasil é também interior e o interior vem crescendo cada mês mais na oferta de produtos turísticos.